Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego Lima, professor de língua portuguesa e hoje nós vamos falar de como alguns elementos gramaticais vão se comportar na prova de linguagens do Enem. Como nós sabemos, a prova de linguagens contempla muito mais elementos linguísticos, questões de interpretação de texto do que a gramática propriamente dita. A gramática geralmente é cobrada ou sempre é cobrada na produção textual. O destaque é para a produção textual, inclusive existe uma competência que trata apenas desse elemento, que é a gramática. Ok? Porém, na prova de linguagens, a gente consegue observar alguns elementos gramaticais, alguns elementos morfológicos. O que eu trago para vocês hoje são as conjunções. Porém, as conjunções vão aparecer muito mais numa perspectiva de se observar o valor semântico, ou seja, quase uma questão de interpretação de texto, mas a gente precisa conhecer um pouquinho das conjunções e perceber como é que elas vão se comportar nessas questões. E eu começo com uma questão. Eu vou apresentar a questão e, antes de a gente fazer a correção dela, eu vou apresentar para vocês essas conjunções, para vocês terem aí essa base, o que vocês precisam dar conta, o que vocês precisam entender. Eu tenho aqui um pensamento. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas mãe é mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Veja que eu tenho aqui uma conjunção, um mas, além de outra que eu tenho lá na frente, a conjunção e, mas a gente vai perceber mais adiante que essa questão gira em torno da conjunção mas. O enunciado, na charge, nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo quê? E aí eu tenho a questão da oração adversativa na letra A, a conjunção aditiva, que é o E, na letra B. Enfim, nós vamos trabalhar aqui com a questão da conjunção. Não vou nem fazer a leitura agora das outras alternativas para vocês. Só que para eu entender como se dá essa relação, voltando lá no texto, qual é a relação que essas conjunções estabelecem com as partes do texto, eu preciso primeiro saber o que é uma conjunção. E aí eu vou lembrar que conjunção é uma palavra que liga duas orações ou dois termos de mesma função sintática. Na maioria das vezes, elas ligam orações, mas elas também podem ligar termos de mesma função sintática. Se eu tenho, por exemplo, esse exemplo. Ele abriu a porta e foi embora. Ele abriu a porta da sala e foi embora. Veja que eu tenho aqui duas orações. A primeira oração, ele abriu a porta da sala. A segunda oração e foi embora. Veja que eu utilizei a conjunção E para conectar as duas orações. Então, como o E é a palavra que liga orações, ele vai ser aqui uma conjunção. Olha outro exemplo. Ele disse que não faria a prova. Veja que eu também tenho duas orações, orações subordinadas. A primeira ele disse, a segunda que não faria a prova. E o Q foi justamente a palavra que conectou essas duas orações. Por isso que o Q também vai ser uma conjunção. Agora, um exemplo de uma conjunção que liga dois termos de mesma função sintática, que não necessariamente ligam duas orações. Olha quando eu digo, Ana e Maria fizeram a prova. Vejam que Ana e Maria compõem o sujeito dessa oração. Sendo que Ana é um núcleo do sujeito, Maria é outro núcleo do sujeito. E nós utilizamos justamente a conjunção E para conectar esses dois núcleos, esses dois termos de mesma função sintática. Mais um exemplo. Nós compramos livros e revistas. Vejam que o termo livros e revistas funciona como objeto direto do verbo comprar. Quem compra, compra algo. Então, o verbo comprar é um verbo transitivo direto que precisa, como complemento, de um objeto direto, que seria livros e revistas. Então, observe que esse objeto, livros e revistas, tem dois núcleos. Livros é um núcleo, revistas é outro núcleo. E nós usamos também a conjunção E para ligar essas duas palavras, esses dois termos de mesma função sintática. Então, a gente consegue observar com esses exemplos, essa definição, que a conjunção é a palavra que liga orações, como nos dois primeiros exemplos, ou dois termos de mesma função sintática, como nos dois últimos exemplos. Sobre os valores semânticos, ou sobre as classificações que vão ter relações aos valores semânticos, relações com os valores semânticos, Essas conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas, dependendo do tipo de relação entre as orações que são ligadas por essas conjunções. Se eu tenho orações coordenadas, orações independentes, e uma conjunção liga essas duas orações coordenadas, eu tenho uma conjunção coordenativa, como acontece nesse exemplo, que eu já mostrei para vocês, mas eu vou retornar agora com a outra perspectiva. Observem nessa primeira oração. Ele abriu a porta da sala. Vejam que eu tenho uma oração que não depende da outra, nem do ponto de vista sintático. Quando eu falo do ponto de vista sintático, eu estou falando da estrutura sintática. Essa primeira oração tem a estrutura sintática completa, com sujeito e predicado. Então, ela é independente sintaticamente. E ela também é independente da outra semanticamente. Porque se eu olhar só para a primeira oração e disser ele abriu a porta da sala, ponto, você vai entender o que aconteceu. Você vai entender qual a informação que tem ali. Então, a primeira oração é independente. Orações independentes nós chamamos de orações coordenadas. Assim como a segunda oração, foi embora. Quem foi embora? Ele. Eu tenho aí uma retomada de um item que já foi citado. Então, eu posso dizer que na segunda oração há um sujeito oculto. Não poderia ser indeterminado, mas como eu consigo identificar quem é o referente, já que ele foi citado na oração anterior, então eu vou classificá-lo como sujeito oculto. E tem o predicado. Ou seja, tem sujeito mesmo que implícito e tem predicado. E também tem estrutura, tem um valor semântico completo. Não precisa da outra para ter sentido completo. Então, eu tenho aqui duas orações coordenadas. E eu tenho no meio o E, a conjunção E. Se eu tenho uma conjunção que liga duas orações coordenadas, Então, eu vou dizer que essa conjunção é uma conjunção coordenativa, porque ela liga duas orações coordenadas. Mas essas conjunções também podem ser subordinativas, como acontece nesse outro exemplo. Ele disse que não faria a prova. Veja que eu já começo com a dependência semântica, porque a primeira oração sozinha não tem sentido completo. Quem diz, diz alguma coisa. Veja que eu também tenho uma dependência sintática, uma vez que o verbo dizer é um verbo transitivo direto, que precisa de um objeto direto, e eu não encontro esse objeto na primeira oração. Então, observa que a segunda oração inteira vai fazer o papel de objeto direto da primeira oração. É o que a gente chama de oração subordinada substantiva objetiva direta. É um assunto para uma outra aula. Mas observe que eu utilizei a conjunção Q para ligar essas duas orações. Orações que são subordinadas, que são dependentes uma da outra. Então, quando eu uso uma conjunção para ligar duas orações subordinadas, eu digo que essa conjunção é uma conjunção subordinativa. Então, a princípio, o que é que nós temos? Quais são essas duas primeiras classificações? As conjunções podem ser coordenativas, quando ligam orações coordenadas, e podem ser subordinativas, quando ligam orações subordinadas. As coordenativas vão se subdividir. Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Já mostro exemplos para vocês. Mas eu já começo chamando a atenção de vocês para o fato de que depende do valor semântico, depende da relação de sentido, essa classificação. E é justamente isso que os exames, como o Enem, por exemplo, cobram de nós. Na maioria das vezes, eles não te perguntam qual é a classificação daquela conjunção. Mas ele pede que você dê conta da interpretação, que você perceba o sentido, que você perceba o valor semântico. Só para a gente entender melhor, começando pelas aditivas, como o nome já diz, elas expressam a ideia de soma, de simples acréscimo de informação. Eu tenho aqui as conjunções utilizadas, marcadas de vermelho. Tenho alguns exemplos, vou focar no primeiro. Eu arrumei o meu quarto e lavei o carro. Veja que a conjunção E, que conecta essas duas orações, ela está fazendo com que a segunda oração dê conta de um simples acréscimo à informação dita pela primeira oração. A primeira oração diz, eu arrumei o meu quarto. Além disso, também lavei o carro. Então, veja que a segunda ação não excluiu a primeira. A segunda oração não serviu como consequência lógica da primeira. Foi um simples acréscimo. Por isso que a conjunção que serviu para dar conta desse acréscimo, vai ser uma conjunção simplesmente aditiva. Além das conjunções coordenativas aditivas, nós temos também as adversativas, que são muito utilizadas, inclusive na nossa produção textual, porque elas vão exprimir uma ideia de oposição, de contraste, de contrariedade. Nós utilizamos muito as conjunções adversativas na produção textual, quando, por exemplo, quem tem o hábito de começar a produção textual, trazendo um artigo da Constituição que é para mostrar um direito que existe. Mas aí você quer fazer o contraponto dizendo que aquele direito não é garantido. Então, você começa dizendo a Constituição Federal, no seu artigo tal, garante tal direito. No entanto, esse direito não é assegurado. Então, percebam aí essa relação de oposição, essa relação de contrariedade, de adversidade. Temos aí as conjunções, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, todas essas que você pode observar. Observe que elas sugerem uma quebra de expectativa. Veja a primeira oração. Eu me apressei. Se eu fosse pensar no atendimento a essa expectativa, ora, se eu me apresso, a ideia é que eu chegue no horário ou até antes do horário. Mas olha o desfecho. Cheguei atrasado à aula. Eu me apressei, mas cheguei atrasado à aula. Veja a quebra de expectativa que é sugerida pela Constituição Coordenativa e, consequentemente, pela oração coordenada, que é a segunda oração. Aliás, as duas são. Vamos a mais um valor semântico. As condições coordenativas podem também indicar alternância. São as alternativas. Elas podem indicar alternância ou exclusão. Eu coloco, pelo menos, duas informações, mas elas não vão ser realizadas ao mesmo tempo. Uma vai excluir a outra. Como no exemplo, arrumo o meu quarto ou deixo tudo assim como está. Veja que eu tenho duas ações, mas eu não vou praticar as duas. Ou eu faço uma ou eu faço a outra. As conjunções alternativas dão conta dessa exclusão. Elas trazem, elas ligam duas orações, de modo que a informação dita por uma oração excluem a informação dita pela outra oração. Temos ainda as conjunções coordenativas conclusivas, que dão conta de uma consequência lógica, diferente da adversativa que dão conta de uma quebra de expectativa. Aqui, as conclusivas dão conta de um atendimento a essa expectativa. Pegando aquele mesmo exemplo que eu tinha mostrado anteriormente, eu me apressei, logo cheguei cedo à aula. Então, veja que, nesse caso, a conjunção coordenativa conclusiva sugere um atendimento a uma expectativa gerada pela oração anterior. Temos aqui o logo, portanto, assim, o por isso. Essas são algumas das conjunções coordenativas conclusivas. E temos a última das coordenativas, que são as conjunções explicativas. Como o nome já diz, elas exprimem a ideia de explicação, o motivo, a razão pela qual a ação da oração anterior aconteceu. Temos aqui, nesse exemplo, eu estudei bastante porque precisava fazer uma prova. Veja que a segunda oração, porque precisava fazer uma prova, está explicando o motivo, a razão pela qual a ação da primeira oração precisou acontecer. Por que eu estudei bastante? Qual o motivo de eu ter estudado bastante? Essas cinco são as conjunções coordenativas, que ligam orações coordenadas, observem o valor semântico de cada uma, observem a relação de sentido de cada uma. Eu trago agora para vocês as conjunções subordinativas, que, a princípio, podem ser divididas em integrantes e adverbiais. As integrantes não têm valor semântico, não têm relação de sentido. Elas têm um valor estritamente gramatical. Já as adverbiais, elas vão indicar valores semânticos adverbiais, circunstâncias adverbiais. As integrantes, só para a gente observar, elas são aquelas que iniciam as orações subordinadas e substantivas. Como eu disse, não têm valor semântico. Elas só servem para ligar duas orações. Elas têm valor estritamente gramatical. Já as adverbiais vão apresentar valores semânticos. São nove os valores semânticos. Elas podem indicar causa, são as causais. Podem indicar concessão ou oposição, também são as concessivas. Podem indicar condição, são as condicionais. Podem indicar conformidade e concordância, são as conformativas. Podem fazer uma comparação, são as comparativas. Podem indicar consequência, que são as consecutivas. Podem indicar finalidade, as finais fazem isso. Podem indicar proporção, são as proporcionais. E, por último, as temporais, que indicam tempo. Eu vou mostrar rapidinho para vocês um pouquinho desses nove valores semânticos. Começando pelas causais, como o próprio nome já diz. Elas vão indicar, vão exprimir uma causa. A causa de uma outra ação ter acontecido. Eu estudei nas férias porque precisava passar no teste. Observe aí a relação semântica de causa. E, para responder a questões que dão conta das conjunções, você precisa observar, acima de tudo, a relação semântica. Ou seja, é quase uma questão de interpretação de texto, só que, lógico, exige de você um certo conhecimento gramatical. Além das causais, as concessivas, como eu já falei para vocês, indicam concessão, indicam oposição, indicam também contrariedade. Por exemplo, embora tudo tenha sido bem planejado, ocorreram vários imprevistos. Olha a relação de oposição entre as informações ditas pelas duas orações. Temos as condicionais, exprimem uma condição. A ação de uma oração só vai acontecer mediante a condição expressa pela outra. Por exemplo, se tiver estudado, conseguirá a aprovação. Então, a ação mais importante aqui, a informação mais importante, e a segunda oração, é o que a gente chama de oração principal, conseguirá a aprovação. Mas qual é a condição para eu conseguir essa aprovação? Eu ter estudado. Então, a primeira oração vai dizer qual é a condição para que a ação da segunda oração aconteça. Além dessas, tem ainda as conformativas, indicam conformidade, indicam concordância. A gente utiliza bastante as condições conformativas quando a gente quer utilizar o argumento de autoridade lá na produção textual, quando a gente quer trazer um pensador, um filósofo, alguém famoso, alguém especialista naquele tema que a gente está dissertando, e a gente quer dizer segundo fulano de tal, acontece isso, isso e aquilo, como acontece aqui no exemplo. Vencer o campeonato conforme previam os apostadores. Temos ainda as comparativas, como o nome já diz, elas estabelecem comparação, e no nosso dia a dia nós fazemos isso o tempo todo. Olha o exemplo. Apareceu como se fosse uma assombração, ou então ele trabalha como escravo. Então, é fácil a gente perceber essa relação de comparação. oração, temos as consecutivas, indicam consequência, a ação dita pela oração principal vai gerar uma consequência que vai ser expressa pela oração adverbial consecutiva. E quem inicia essa, quem traz essa ideia de consequência é a conjunção consecutiva ou a locução conjuntiva consecutiva. Como o primeiro exemplo, a noiva demorou de modo que o noivo dormiu no altar. Ela demorou tanto, como consequência dessa demora, o noivo dormiu no altar. Olha o outro exemplo. Ele trabalhou tanto que adoeceu. Então, o fato de ele ter trabalhado muito gerou uma consequência. Ele adoeceu, é consequência da outra ação, da primeira ação. Temos ainda as finais que indicam finalidade, indicam objetivo. Nós usamos muito também as conjunções adverbiais finais na hora de dissertarmos, de escrevermos a proposta de intervenção do texto dissertativo, porque dentre os elementos da proposta de intervenção, nós precisamos dizer qual é a finalidade daquela proposta. E nós iniciamos essa finalidade, geralmente, com a locução conjuntiva a fim de que o governo deve fazer tal ação através de parceria com tal instituição a fim de que o problema seja resolvido. Então, veja a locução conjuntiva final. A fim de que, indicando a finalidade, indicando o objetivo daquela ação. Temos ainda as proporcionais, vou indicar a proporção à medida em que a ação acontece. Por exemplo, quanto mais o país diminui os impostos, mais ele atrai as indústrias. Então, veja que ele consegue atrair as indústrias na mesma medida em que ele diminui os impostos. Então, eu tenho aí, geralmente, duas informações que caminham no mesmo patamar. Ou as duas crescem juntas ou diminuem juntas, ou até um aumenta, o outro diminui, como acontece... Eu não coloquei aqui um exemplo, mas se eu disser assim. Quanto mais estudo, menos aprendo. Veja que ocorre também essa contrariedade. Mesmo assim, eu teria essa oposição, essa proporção nessa oposição. Para a gente terminar com os valores semânticos, com as classificações, eu tenho as temporais. Essa é uma das mais fáceis de a gente perceber. Elas indicam o tempo, quando é que uma ação acontece. Olha o segundo exemplo. Caía uma tempestade quando chegamos a Salvador. Veja que a segunda oração, quando chegamos a Salvador, está indicando o tempo em que caiu uma tempestade. Em que momento foi que caiu essa tempestade? No momento em que chegamos a Salvador. Ok? Então, as conjunções temporais, assim como as orações adverbiais temporais, são fáceis de a gente perceber porque a gente usa o tempo todo. A gente usa esses valores semânticos, o valor semântico temporal o tempo todo, assim como os outros que eu coloquei para vocês. Esses são os valores semânticos. Nove de adverbiais, cinco de coordenativas. E aí, agora vai facilitar a nossa vida para essa resolução das questões. Agora sim, a gente volta para responder aquela primeira questão. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas, observe a presença do conectivo mas, mas, mãe é mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Observe que o mas é uma conjunção adversativa. Agora que nós já vimos todas as conjunções, observe que o mas é uma conjunção adversativa, que dá a ideia de uma oposição, de uma contrariedade, de um contraste. Mais embaixo eu tenho uma outra conjunção, a conjunção E. Mas, mãe é mãe e é, ou e é preciso respeitá-la. Veja o E, a conjunção E, ligando aí também dois elementos. Vamos pronunciar. Vamos ficar aí entre A e B, que são as alternativas que dão conta de conjunções. Letra A fala, o emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra de expectativa ao final. Vamos voltar lá no texto. Quando ele começa falando assim, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Então, o que é que se espera, já que ele já começa falando que a preguiça é um vício. E vícios nem sempre são bons. A gente imagina que o desfecho seja ele falar que não vai ser preguiçoso. No entanto, olha o mas, trazendo essa quebra de expectativa. Porque primeiro ele fala que a preguiça é a mãe. Então, ele traz a imagem da mãe. Aí, depois ele diz, mãe é mãe e eu preciso respeitar. Ou seja, se a preguiça é a mãe dos vícios, a preguiça é mãe, então eu preciso respeitá-la porque mãe é mãe. Então, veja a quebra de expectativa. Esperava-se que ele dissesse, já que ele começa trazendo que a preguiça é um vício e o vício não é algo bom. A gente espera que ele diga que não vai ser preguiçoso. No entanto, não é isso que ele faz. Então, a gente fecha aqui na alternativa A. Vamos a mais uma questão. Eu gosto desse tipo de questão porque ela, inclusive, te ajuda enquanto estudante, enquanto candidato. O próprio enunciado vai te lembrar o que é, por exemplo, a conjunção. A conjunção é um fator indicativo da natureza das relações entre as orações. Então, se você tinha esquecido na hora da prova o que é uma conjunção, o autor da questão meio que te lembra, olha, as conjunções fazem a relação entre duas orações. Quando se trata de conjunções coordenadas ou coordenativas, pode-se, então, falar que não só a classificação gramatical, mas também o valor semântico subjacente que estabelece o vínculo entre as orações. Ou seja, o autor da questão já está deixando claro que eu não posso apenas me deter àquelas cinco classificações que eu mostrei para vocês no início da aula. Eu tenho que fazer uma análise também do valor semântico. Então, vamos observar aqui os elementos verbais desse texto. Por Júpiter, uma fortuna em tecnologia e não saímos do lugar. Observamos uma conjunção, a conjunção E. A princípio, a conjunção E é uma conjunção aditiva. Ela dá conta, simplesmente, do acréscimo de uma nova informação. Mas, observando o contexto, por Júpiter, uma fortuna em tecnologia e não saímos do lugar. Será que essa segunda informação vai ser um simples acréscimo em relação à primeira? Ou será que ele gostaria de ter colocado aqui um outro valor semântico? É correto afirmar que a conjunção coordenativa, o E, presente no quadrinho, funciona como explicação, tem valor semântico de soma, Estabelece oposição, ó, estabelece oposição, volta lá no texto. Veja que quando ele fala, por Júpiter, uma fortuna em tecnologia e não saímos do lugar, na verdade, ele quis dizer uma fortuna em tecnologia, mas não saímos do lugar. Ele quis, apesar do uso do E, ele quis mostrar, trazer uma ideia de oposição, de contrariedade. Porque o que é que se esperava, já que eu investi uma fortuna, já que eu tenho uma fortuna aqui em tecnologia, que tudo fluísse, que tudo desse certo. No entanto, o que acontece? Não saem do lugar. Veja a quebra de expectativa. E quem sugere essa quebra de expectativa é a oração adversativa e a conjunção adversativa. Ou seja, apesar do uso do E, que geralmente é aditivo, aqui no contexto, esse E tem valor adversativo e estabelece uma oposição entre as duas partes do texto. Ok? Terminamos por aqui. Até a próxima. Um abraço a todos.